E essa é uma homenagem para todas mamães do Brasil Especialmente para minha mãe Salomé Essa é pra senhora minha mãe No fundo do meu coração Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Mamãe querida, quando eu era criança Você cantava de noite para seu filho dormir Você é o bem maior de toda a família Por isso agradeço a Deus por ter lá perto de mim Quem tem sua mãe cuide dela com carinho Porque quando for embora vai ser difícil assim Eu sei que um dia vou ficar sem minha mãe Mas enquanto ela for viva eu cuido dela até o fim Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Mamãe querida, eu te venero Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Mamãe querida Quando eu era criança Você cantava de noite para seu filho dormir Você é o bem maior de toda a família Por isso agradeço a Deus por tê-la perto de mim Quem tem sua mãe, cuide dela com carinho Porque quando for embora vai ser difícil assim Eu sei que um dia eu vou ficar sem minha mãe Mas enquanto ela for viva eu cuido dela até o fim Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Ó minha mãe, minha querida Você é tudo na minha vida É a rainha do meu castelo Mamãe querida, eu te venero Mamãe querida, eu te venero